Se Algum Dia Para Parar Na Estação Eu Sentirei No Coração A Alegria De Chegar De Rever A Terra Em Que Nasci E Correr Como Em Criança Nos Verdes Campos Do Lugar Quero Encontrar A Sorrir Para Mim O Meu Amor Na Estação A Me Esperar Pegarei Novamente A Tua Mão E Seguiremos Com Emoção Pros Verdes Campos Do Lugar Esse Instante Eu Vivo A Esperar Sempre A Sonhar Na Minha Grande Solidão E No Sonho Eu Consigo Transformar O Frio Piso Do Meu Quarto Nos Verdes Campos Do Lugar E Revivo Os Momentos De Alegria Com Meu Amor A Passear Nos Verdes Campos Do Meu Lar Amor A Passear 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 Amor A Passear